Se eu chegar pra você agora e pedir pra que você me venda uma casa em chamas, você conseguiria me vender esse produto? Ou se eu pedisse pra você me vender um carro sem rodas? Ou uma escova de dente sem cerdas? Ou uma peruca careca para um careca? Você conseguiria me convencer de comprar esse produto? Então, é isso que acontece muito em processo seletivo, de bom, tá? Ou até em processo seletivo de outras empresas também. Mas esse tipo de pergunta está sendo feita cada vez mais para os candidatos, pelos recrutadores. Porque, eu já vou falar o porquê. Mas antes disso, clica aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, porque toda semana postamos vídeos aqui falando sobre mercado financeiro, certificações financeiras, carreira bancária, vendas, processo seletivo e muito mais. E se você tem alguma sugestão para o nosso próximo vídeo, só colocar nos comentários aqui embaixo ou seguir a gente lá no nosso Instagram. Diariamente postamos stories, vídeos, informações sobre mercado financeiro, certificação e tudo mais que te ajuda a chegar até a sua carreira bancária ou até o seu objetivo, que é vender mais, que é tirar outras certificações financeiras, crescer na sua carreira, se encontrar profissionalmente. Então, editor, roda a vinheta aí, porque esse assunto é pesado. Então, fica ligado. Vamos juntos. Bora, editor? Esse tipo de pergunta é de deixar o cabelo em pé. Imagina só, você chega num processo seletivo do banco e o recrutador chega para você e fala Me venda uma cadeira sem assento, me venda uma casa em chamas, uma casa pegando fogo, me venda um carro sem rodas ou uma peruca careca para um careca. Como é que você convence uma peruca careca para um careca? Por que ele vai querer aquela peruca? Já fico pensando... Imagina, dá uma gelada, né? Se você não souber, eu quero responder, né? Você vai travar. Por quê? O que você logo vai pensar? Você logo vai tentar convencer o recrutador a comprar aquele produto. Eu não sei se vocês já viram o filme O Lobo de Wall Street, onde o Leonardo DiCaprio, que ele tem lá o seu personagem, que eu não lembro o nome exatamente agora, porque eu sou muito ruim de nome, gente. Mas beleza. Enfim, nesse filme, chega um certo momento que ele está numa reunião ou dando uma palestra, aí ele pede, ele tira uma caneta e fala Me venda essa caneta. Aí as pessoas começam a convencer ele de que a caneta é brilhante, de que a caneta tem uma cor linda, que a caneta é necessária, que a caneta voa, vai a Marte, enfim, que é a caneta do futuro. Mas o caso é, você não tem que convencer o seu cliente, nesse caso do filme O Lobo de Wall Street, que ele se passou por um cliente, ou você não tem que convencer o recrutador a comprar aquele produto. Você tem que se munir de respostas do recrutador ou do cliente, nesse caso. Então, no momento, ah, mas qual a resposta ideal? Qual a resposta certa para? É a pergunta, me venda uma caneta. Não tem a resposta certa, tem o que é mais estratégico, porque você precisa entender se faz sentido aquela caneta para aquele cliente. Um bom vendedor é um vendedor que vende um avião caindo. Isso é um ditado, é uma expressão, né, figurativa, fato, que expressa muito que um bom vendedor vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas você tem que entender, dentro da ética, se aquele produto, que aquele produto e aquele serviço fazem sentido para aquele cliente. Então, você tem que entender qual o momento do seu cliente, tá? Para que você venda um produto que faça sentido para ele. Por que ele precisaria, por que eu precisaria de uma caneta? Você tem que fazer com as minhas respostas que eu automaticamente fale para você por que eu preciso de uma caneta ou não. Mas, voltando para os produtos inusitados, né, que é o que está muito na moda dos recrutadores perguntarem para os candidatos do processo seletivo do banco. O que ele quer? Ele não quer que você venda o produto para ele. Porque por que alguém compraria uma casa em chamas? Mas, ele quer que você convença ele através de perguntas estratégicas que você irá fazer e através da sua imaginação. Então, ele quer ver o quanto de você, o quanto criativo você, candidato, é. O quanto você consegue se safar desse tipo de pergunta, que é de deixar realmente qualquer um de cabelo em pé. A maioria das pessoas tremem da base e não sabem o que responder. A maioria das pessoas, dos candidatos, de fato, que não tem direcionamento, que não sabem realmente o que responder ou por que eles fariam essa pergunta. Mas, você aqui que está assistindo esse vídeo, ou você que estuda através do Fábrica de Bancário com a gente, o Fábrica de Bancário é o nosso curso, para que ensine qualquer pessoa a ser um candidato ideal no processo seletivo do banco. Para que você avance as etapas do processo seletivo do banco e venda muito todos os dias. É o Fábrica de Bancário, se você quiser conhecer um pouco mais, ele está no link aqui embaixo, tá? Mas, concluindo. Então, você precisa das informações certas, você precisa entender qual é cada fase do processo seletivo e você precisa entender o que o recrutador quer que você responda nesse momento. Então, ele quer conhecer a sua criatividade, a sua imaginação, ele quer ver o que flui na sua cabeça e para que você convença ele de que aquele produto, aquela casa em chamas, serve para ele. Um exemplo, tem diversos, né? Tem essa da peruca careca para o careca, tem a casa em chamas, tem carro sem rodas, pode ser no momento de uma dinâmica em grupo ou pode ser você individual com ele, tá bom? Então, o que eu, Letícia, particularmente responderia para uma casa em chamas? Na verdade, antes de dar a resposta, se ele me perguntasse, eu faria perguntas, tá? Perguntas tais como, obviamente, né? Que eu olharia, eu tentaria analisar ele nesse momento. O que, uma estratégia que eu usaria, tá dentro da minha cabeça, que eu passo para os nossos alunos, além de outras dicas para outras respostas que tem lá dentro do Fábrica de Bancário, eu perguntaria para ele, ah, sim, recrutador, eu estou vendo que você está com uma aliança na mão, possivelmente que você seja casado. Ah, sim, sou casado, enfim. Ah, acredito que você já tenha filhos ou que você pretenda tê-los. Aí, digamos que ele responde que ele, sim, tem filhos. Ah, sim, tem dois filhos. Poxa, legal, ela também tem um filho, o nome dele é Romeu. E, assim, acredito que você vai concordar comigo, né? Que a gente sempre busca dar o melhor para os nossos filhos, um ambiente mais agradável, com brinquedos, com momentos e experiências, né? Obviamente que ele vai responder que sim. Com isso, aí você pode introduzir na venda. Você já teve algumas respostas dele, que ele tem filhos, que, de fato, ele é casado, e você fez ele concordar com você, que, sim, ele quer sempre dar o melhor para os filhos dele. Aí você entra na parte da casa. Sim, então, olha só, eu tenho uma oportunidade, assim, inacreditável aqui para você agora. Vou te apresentar muito rápido. O que acontece? Está vendo essa casa em chamas? Ela está com um preço inacreditável. Está com 90% abaixo do seu preço de mercado. Óbvio que ela está em chamas. Por que você acha? Por que eu estaria te informando sobre essa casa? Pelo fato de ela estar em chamas, ela está com 90% abaixo do seu preço de mercado. Mas imagina só, o lucro que essa casa não vai te trazer. A economia que essa casa não vai trazer para você. Por quê? Um exemplo. Essa casa está com 90% abaixo do mercado. Então, você não vai precisar ter que demolir essa casa para poder construir outra. E você ainda vai economizar com o entulho, vai economizar com a demolição, vai economizar com diversos fatores. Ela é uma casa que está em uma localização excelente. Está sendo feito um shopping aqui ao lado. Tem uma pracinha na frente. Tem vários restaurantes nessa rua. Então, é uma casa, você está vendo, muito bem localizada, mas ela está em chamas. Mas como eu disse, você vai ter uma economia brilhante para demolir essa casa. Mas você pode me perguntar, por que você gostaria de demolir essa casa? Como eu disse, olha só. Essa casa, como eu estou dizendo, como você mesmo me passou, você tem dois filhos, certo? Ah, sim. Essa casa só tinha um quarto. Então, como você mesmo falou, você quer sempre dar um melhor ambiente, um mais confortável para o seu filho. Não é? Perfeito, exatamente isso. Agora, você tem a oportunidade de ter uma casa no local extremamente estratégico, perto de escola, perto de faculdade, perto do shopping, perto de restaurantes. Então, você vai adquirir um imóvel com 90% abaixo do seu preço de mercado e vai poder construir uma casa maravilhosa para você e para a sua família, um quarto para cada filho seu, uma sala de jogos, um jardim lindo para os seus filhos brincarem. Eu já tenho uma vida na sua família bem linda aqui. Então, hoje, você está tendo essa oportunidade. Mas, assim, se você não quiser adquirir, não tem problema. Eu entendo. Eu estou com outros dois clientes que eu conversei com eles hoje mais cedo e eles ficaram de me responder em até uma hora. Terminando essa nossa conversa, eu vou dar uma ligada para eles. E aí, você vai querer aproveitar essa oportunidade ou não? Então, obviamente que tem partes mais estratégicas para serem usadas. Eu trouxe esse exemplo aqui para você para que você entenda um pouco mais do que é o sentido dessas perguntas inusitadas, desse processo que acontece no processo seletivo de me vendam um produto inusitado. Ele quer que você use a imaginação, que você venha se munir de perguntas, perguntas estratégicas para que ele te dê as respostas que você precisa para poder conduzir a venda, tá? E isso e muito mais você aprende com a gente lá no Fábrica de Bancário. Não perca tempo. Aproveite a oportunidade de estudar com a gente através do Fábrica. Aprender a estruturar um LinkedIn, um currículo adequado, assertivo. Aprender a desenvolver na entrevista de emprego. A entrevista gravada, entrevista com gerente geral, entrevista com recrutador, dinâmica em grupo. Ter autoconhecimento profissional, posicionamento, confiança, criar conexão com gestores, gestão de tempo, tudo isso e muito mais você aprende no Fábrica de Bancário com a gente. Então, link está aqui embaixo. Vamos juntos e muito obrigada pela sua presença. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.